E aí pessoal, beleza? Estamos aí para mais um review aí da Gradiente, o pessoal pediu bastante, eu estava muito curioso também, já fiz o review dela no meu canal inclusive, mas eu gostaria de ter ela em casa para mais testes, tem um display com analisador gráfico, achei bem interessante essa Gradiente aí, Powerbox 300, né? E lembrando, antes de eu começar o review dela, eu vou apresentar aqui, para quem não sabe, estamos aí com o sistema da NHL, estamos com dois kits monstros aqui da NHL Pro Sound, para quem precisar de assessoria, quiser adquirir o sistema da NHL, desde o VL 1200, até o VL 4800, o VL 2K, ou o sistema maior da NHL, mais caixas, acessa a descrição aí, está no Facebook, Instagram, Davi Detroit, qualquer coisa você chama lá, que eu ajudo a realizar essa assessoria para você adquirir seu melhor sistema de som profissional, em alto e bom som, com qualidade, para seu evento, para sua festa, para sua igreja, para qualquer lugar que você for sonorizar, e também que nem eu sonorizo a minha sala, em alto e bom som e com um grande estilo, né? E tem esse globinho de luz aqui, para quem quer, coloca um globinho de luz também, fica bem bacana, né? O nível sonoro é incrível, né? E para quem gosta, também tem aí essas caixinhas portáteis, com LED nas caixas, eu acho que nesse segmento mais portátil, pequeno é legal. Agora, sistema de som com maior potência, tem que ser profissional, porque além da qualidade, você tem madeira de MDF, que é outra qualidade, outra resistência, sem falar no amplificador AB, sem falar nas equalizações, as mesas, que você coloca ali a qualidade dos alto-falantes, né? Beleza? Só chamar aí, que daí eu ajudo você a adquirir o seu sistema da NHL ProSound, e com o desconto da Videtroid, com o meu link daí, beleza? Então vamos lá para o review, eu vou abrir a caixa aqui e vou botar em velocidade máxima, beleza? Só para nós ver depois a caixa. abrindo aí a caixa, né? Então estamos aí, ó, eu nem tinha pensado que tinha um controle remoto, né? Controle remoto, cabo de alimentação de energia e um cabinho P2, P2 aqui, né? Então vamos tirar ela aí da caixa. Show de bola, fazer um box, um aparelho zerado, que nem eu faço com sistemas aí na HL, aquele cheiro de novo. Show de bola, caixinha. Então, como eu já tenho aí no review, né, cara, é muito show essa mesa aqui, aí no próximo vídeo eu mostro detalhes dela, né, das funcionalidades, até porque eu tenho que aprender um pouco. Legal, a logo, alto-falante de 8 polegadas, emborrachadinho. Aqui você tem Mid Ranger, que faz também o papel de agudos, né, tu tem dois dutos de ar. Tem os pegador lateral. Show de bola. Atrasa aqui, vamos ver. Bacana. Você tem aqui pra ligar e desligar ela, porém, essa aqui não tem bateria, né, pessoal? Ela não conta com bateria interna. Poderia ter, aí seria perfeita, né? Aqui você tem uma entrada RCA de áudio, entrada e a saída de áudio RCA pra ligar com outro equipamento. Mas a coisa lembrando, o controle remoto, né, infelizmente a gente paga caro esses equipamentos de hoje, na loja, antigamente você comprava um Mini Sisse com seis caixas, hoje você compra um aparelhozinho desse pequeno e nem pilha não vem, aí você tem que botar, comprar lá duas pilhas palito pra poder funcionar o controle remoto. Então vamos ligar ela agora. Vamos ter que ligar aqui na chavezinha. Ligou ali o powerzinho. Tem esse som aí. Vamos colocar um pendriver. Já vai ler direto. Vamos tirar os plásticos, né? Olha aí, ó. Um display analisador gráfico. Olha a Ford Detroit aí, ó. Vamos botar outra música, essa é da Direitos Autorais. Sente a pressão. É concorrência. A sua alegria acabou. Correndo essa caixinha, hein? Caramba! É o fim do silêncio. Equipe penebrosa. A maior equipe altamente. com a de Jane do Filho doا Vila. A gente vai lá. A gente vai lá. O que você quer fazer? E aí? Será que você vai lá? Será que você... A gente vai lá. Caramba, bota impressionar essa caixinha de som, cara A potência dela, já tinha feito uns testes antes A qualidade, o som, muito legal Daí, Diego, beleza? Valeu, uma vez você falou pra mim Compra, Davi, eu comprei duas e ligo ela Tem a função pra ligar entre duas, né? As caixinhas sem fio, cara, sensacional Eu fico pensando por que a Gradiente não fez uma caixa-torre Com essa qualidade, com 2D8, assim, tocando Ou até 2D10, com essa parte superior, cara Ia ficar perfeita, cara Que caixinha que toca legal, bonito, com qualidade E os LEDs, essa parte aqui você tem as mais configurações dos LEDs Nessa barrinha aqui, conforme a batida Cara, impressionante essa caixa aí Show de bola, aqui tem as funções, né? Ó E aqui é o volume, ó Aqui dá o volume nos efeitos Só se tu quiser baixar aqui, ó E aqui é o volume, ó Ó, os efeitos, ó Bacana os efeitos, né, pessoal? E aqui você controla o volume total E o volume que é dos efeitos Separado o volume da música, né? Então é bem bacana mesmo, ó Vamos tocando aqui, ó Então aqui você... Esse botão aqui, ó Esse aqui é pra controlar os graves, ó Aqui você tem os agudos, ó Menos agudo, ó Até o sete eu deixei no treino aqui Que deve ficar forte dos agudos, ó Os graves Ó Cara, show de bola Tem várias funções, essa função 3D aqui que é bacana, ó Essa função 3D dá um efeito bem virtual na música, né? Engloba mais o ambiente Tem a função dos LEDs Volume pra guitarra Volume microfone Você tem mais uma auxiliar P2 aqui, USB Função Bluetooth Mudar a função, auxiliar FM Rec Mais aqui, ó Guitarra Graves O agudo E mais o mic Do... Do eco do microfone Muito show mesmo, cara Muito show mesmo Mesinha aí Show de bola Que dá pra desligar os LEDs Tem um display bem grande Esse analisador gráfico Ele não é preciso, assim É tipo grave, médio, agudo Ele marca, pelo que eu notei Mais ou menos os picos de intensidade sonora Mas não trabalha muito bem Assim, tipo grave, médio, agudo, né? Depois uns testes mais aprofundados Ele com frequência Pra ver como é que ele trabalha Esse display, né? Música E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, deu pra sentir um gostinho da caixinha? É top das galáxias, em breve mais vídeos dela, valeu pessoal? Show mesmo de bola! E lembrando mais uma vez com a NHL Pro Sound aí, pra quem tem interesse em adquirir seu som profissional, pra sua festa, seu evento, até uso residencial como eu uso, me chama no Face, tá aqui na descrição, Arlindo Davi, aí eu passo o meu WhatsApp, eu faço essa, realizo essa assessoria pra você, escolher qual o seu melhor produto da NHL Pro Sound, o que vai lhe atender melhor em custo-benefício, beleza? Aí, quando você escolher seu produto, você vai ganhar o meu link de afiliado, na hora que você estiver completando a compra do equipamento, você vai ter um desconto lá do Davi Detroit, né? Do afiliado da NHL Pro Sound, beleza? É só chamar lá pra quem tiver interesse.